A gente fala agora de educação, porque daqui a um mês começam as provas do Enem. Nessa reta final, a dica para os candidatos é revisar o que foi estudado e tentar manter a calma. Candidato ao curso de Medicina, o estudante Luiz Vital vive a expectativa de tirar uma boa nota no Enem. É revisar os assuntos mais importantes nessa reta final e descansar também. Você consegue se acalmar como? A gente jogando bola, saindo com os amigos, essas coisas. Esse ano, 3 milhões e 900 mil pessoas em todo o país vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que volta a ter apenas a versão impressa e vai ser aplicada nos dois primeiros domingos de novembro. No dia 5, serão 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a redação. Para a professora Fernanda Pessoa, que há 25 anos ensina como escrever um bom texto, essa reta final dos estudos é o momento de se atualizar. Eles não conseguem controlar o que é que vem de tema, mas eles conseguem controlar o que eles estudaram de filosofia, de sociologia, de atualidade. Então, eu acho que nesta fase, para se organizar para uma boa redação dá tempo, se ele conseguir organizar o tempo dele e não inventar muita novidade agora. No dia 12 de novembro, os candidatos farão as 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática, uma das disciplinas mais temidas e que pode determinar o desempenho final do candidato. Tem gente que nem sabe, mas matemática tem a nota do Enem com maior força. A melhor tarefa fazer é pegar as provas anteriores, pelo menos nesse último mês dá para pegar umas três provas e aí tentar resolver, porque o Enem tem uma distribuição muito padrão. Neste curso preparatório, onde estudam presencialmente 5 mil alunos e outros 100 mil, acompanham as aulas online, cuidar da saúde mental é tão importante quanto a aprendizagem. É claro que existe uma atenção muito grande. Então, antes de tudo, existir ao redor um acolhimento dessa pessoa, para quanto mais acolhida ela estiver, mais segura ela estiver, melhor ela vai desempenhar. Maria Júlia e Isabelle farão o Enem pela terceira vez, o que faz a pressão pela aprovação aumentar. Apesar de concorrentes, há uma vaga no curso de medicina, as amigas têm se unido e se acolhido neste momento de conclusão dos estudos. É uma rede de apoio muito grande que a gente tem desde o colégio. A gente se apoia, faz simulado junto, faz redação junto e vai se ajudando aí sempre. Porque a carona não, a gente já está nisso há um tempo, né? Então, já ajuda muito você ter alguém com quem você pode contar, para tirar dúvida, para revisar com você. Então, é muito bom. Obrigado.